E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorel, eu sou o Capitão Jorel e hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal pra vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês desbloquearem e comprarem todos os itens do novo conjunto de itens, incluindo ferramentas, instrumentos, roupas, acessórios, armas e partes do navio. Então se esse assunto te interessa, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece todos os dias lá na roxinha, é só digitar Liga do Jorel que você me encontra. E lembrando vocês, meus queridos, que todos os sábados temos sorteio de 6-pack para subs e para todos os seguidores do canal. Então se você não sabe o que é 6-pack, são esses 6 itens que estão na tela, pra você participar do sorteio é só você aparecer lá na nossa live durante os sábados. Tá bom? Tamo junto e bora pro vídeo! Bom galera, agora na nova atualização que chegou aí a temporada 1 do Self-Tieves, do passe de batalha, chegou também um conjunto de navio chamado Silent Barnacle. Esse set de ferramentas, instrumentos, roupas, acessórios, armas e partes do barco está ligado diretamente às cracas. Pra você desbloquear este conjunto, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai vir em Reputação, Acumuladores de Ouro e na primeira página das condecorações você vai ver Acumulador de Ouro com Cracas. Então, pra você desbloquear essa condecoração você tem que vender 300 baús com cracas. E quais baús são esses? Você pode vender 4 tipos de baú pra contar naquela condecoração e eu vou mostrar quais são eles. O primeiro de todos é o baú do Náufrago, que é este baú aí, só que quando ele é um baú resgatado, ou seja, um baú encontrado no fundo do mar, ele tem craca. Então, este baú é um baú que conta naquela condecoração, tá bom? O segundo baú que a gente vai falar é o baú do Navegador com Cracas. É este baú que está aí, a gente também resgatou ele do fundo do Oceano Pacífico pra trazer aqui pra vocês. O terceiro baú é o baú do Salteador com Cracas, você também encontra da mesma maneira. E o quarto e último baú que conta pra essa condecoração é o baú do Capitão com Cracas, tá bom? Esses baús são chamados de baús resgatados. E uma dúvida que já me perguntaram e eu resolvi trazer pra vocês aqui, ó. O baú da Fortaleza e o baú do Capitão Esqueleto, eles também têm cracas, mas esse baú, ele não conta para a condecoração. Tendo um desses 4 baús, você precisa vender ele no Acumulador de Ouro. Não adianta você vender ele em Ossos do Ceifador, que não vai contar com decoração. Então, venda os seus baús resgatados sempre no Acumulador de Ouro. E como que a gente faz pra encontrar esses baús resgatados? Então, a primeira delas é você encontrando ele em Naufrágio. Como você encontra o Naufrágio, meu querido? Você vai ver um monte de gaviota, um monte de pomba, passarinho, urubu. Você vai nesse lugar e pula. Quando você pular na água, você vai encontrar um navio. Entre neste navio e procure baús com cracas. É muito difícil você encontrar um Naufrágio que não tenha um baú com craca, tá bom, galera? Então, essa é a primeira forma. E uma outra maneira de você estar encontrando esses baús é dentro dos navios esqueletos. Tanto na chalupa, quanto no galeão. Quando você mata eles, dropa o item. Ou então, você pula lá dentro desses navios e roube esses baús resgatados, beleza? Depois de você ter essa condecoração, a gente vai diretamente para as lojas. Então, vamos às compras. Começando aqui pela loja de armas. Na loja de armas, você pode encontrar em qualquer outpost. E vamos ali comprar o Bacamarte. O Bacamarte está custando 127.575 moedas de ouro. Esse set não é um set barato, tá bom, galera? Mas ele é um set muito legal. Alfange custando 94.500 moedas de ouro. Olho do alcance custando 127.575 moedas de ouro. E a pistola custando 127.575 moedas de ouro, beleza? E aí está a nossa Alfange. A Alfange, ela parece meio enferrujada e cheia de cracas. Se liga só, eu achei muito legal. A pistola também. Eu achei que faltou um pouquinho de craca na pistola. Gostei muito também do olho do alcance. Porque a mira não muda a cor. E ele é bem pequeno também. Dá para usar tranquilamente aí, sem atrapalhar a visão. Agora, o Bacamarte, meu parceiro. Para mim, é o meu novo favorito. Ele é comprido, fininho. E tem umas cracas ali, jeitadinha na biqueta. E vamos agora para a loja de equipamentos. Na loja de equipamentos, meu querido, vamos lá. Bom, na loja de equipamentos aqui, a gente vai comprar tudo. Tanto a parte de equipamento, quanto a parte de instrumento. Começando aí pelo Banjo. Banjo custando 47.250 moedas de ouro. Vamos comprar agora o Balde, custando 26k. A Bússola custando 37k.800. Com o Sertina custando 38.475. Tambor custando 47.250. A Vara de Pesca, 86.400 moedas de ouro. A Viela de Roda custando 38.475 moedas de ouro. A Lanterna custando 25.650. O Relógio custando 37.800 moedas de ouro. A pá que eu já comprei e eu não sei quanto que eu paguei. O Trompete Falante custando 31.000 moedas de ouro. A Luneta, 51.300 moedas de ouro. E a Caneca, que eu não faço ideia também porque eu já comprei. Bom, galera, então aí temos o Balde. Tem umas craquinhas também. A Lanterna, que ela é redondinha. Olha que bonitinha. Eu achei bem bonitinha também. No princípio eu não tinha gostado não, mas depois eu gostei. A pá, a pá, eu achei zica. Olha só que pá bonita, rapaz. A Luneta também eu achei bem legal. É o formato da boca de um peixe. E ela tem um formatinho tortinho ali pra você botar o olho. O Trompete Falante também é uma graça. É um peixe, mano. É literalmente um peixe. A Caneca, como a gente já viu ali, também tem um peixinho desenhado ali. É tudo ligado a peixe e craca, galera. Sem mais. A Concertina, desculpa, eu tinha tomado um groga ali pra testar. E eu achei ela bem bonita também. Elas são nas cores azul e branca. Assim como o Banjo também, nas mesmas cores. A Viela de Roda. Parece que tem umas gaviota ali na pontinha. Tem pouca craca e muita gaviota. E por último e não menos importante, o Tambor. Cheio de craca pra você bater a sua mão e cortar os seus dedinhos. E a Vara de Pesca. Que eu sou um colecionador de Vara de Pesca. Então eu sou um pouco suspeito pra estar falando aí. Mas eu gostei bastante também da Vara de Pesca. Ela tem um peixinho ali, ó. Onde você segura. E aí, a bússola também. Que tem um peixinho ali de marcador. E também o relógio. Se você notar na parte de trás, o relógio é um peixinho também, mano. Ó, se liga que bonitinho. E agora vamos para a loja de roupas. Bom, na loja de roupas a gente vai comprar tudo. Tanto a parte de roupa quanto a parte de acessório. Começando aí pelo chapéu. Custando R$91.800. Bom, galera. Eu não achei esse set barato, mas eu achei ele muito legal. A gente tá vendo aí a jaqueta. E a gente tá vendo também o vestido. E agora a gente vai ver o navio. Começando por esse cabrestante maravilhoso. Em marrom. E com umas cracas também. Eu gostei muito, muito desse navio, galera. Olha só este canhão que maravilhoso. Canhão boca de peixe. Boca de lápis. E o timão. Mano, esse navio parece que foi resgatado do fundo do mar, mano. E é por isso que eu gostei dele. Elas são cores que camuflam realmente o teu navio em qualquer lugar. Principalmente The Wilds. Devil's Roar e Dentro das Névoas. Bom, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui. Se inscreve no canal. Ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E nenhuma live que a gente faz todos os dias lá na roxinha. De segunda a sábado. Das 10h às 5h da tarde. Lembrando que temos sorteio de six pack todo sábado. Esses itens que estão aqui na tela pra você. É isso. Muito obrigado pelo seu acesso. Muito obrigado pelo seu like. Muito obrigado por se inscrever. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho